Vamos lá ouvir e cantar junto Vamos lá Essa é pra quem tá apaixonado Siga Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Quero ouvir Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer é meu caminho Vem Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo o que quiser Mas volta atrás O coração O coração Não é de cristal Mas tá em pedaços O meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Mas tá em pedaços Vem 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 ser o que a gente era Vem com a primavera Vem com a primavera Florescer é meu caminho Vem 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 Que tá tudo sem graça oudão me abraça Longe do seu carinho Depois que pede é que se vê